E aí beleza, eu sou o Velber aí, você está no Bom de Garfo e hoje estamos com preguiça aqui, não vamos sair para comer, vamos pedir comida em casa mesmo, tanto que nem peiti o cabelo, nem fiz a barba também, essa minha barbona grossa, preta, viril aqui de tudo, nem isso daí eu fiz, estou bem na preguiça mesmo, vamos pedir uma pizza aí, só que vamos pedir da tal da Oven, que é uma pizzaria que tem em vários shopping centers do Brasil, com a propaganda lá que dá para a gente personalizar a pizza, a gente até já recebeu alguns comentários de vocês pedindo para visitar essa pizzaria, só que toda vez que a gente vai para gravar e tudo mais, sempre tem muita gente no espaço pequeno, a gente fica meio assim, né, para gravar lá montando a pizza e tal, e fora que também, eu vou falar a verdade para vocês, eu vi as pizzas deles lá, pelo menos as que eles servem no balcão, achei que o tamanho dessas pizzas, era pizza para uma pessoa só, né, mas mesmo assim, achei que o tamanho dessas pizzas não estavam dentro do meu apetite, vamos dizer assim, então eu fiquei um pouco com preconceito da pizza da Oven pelo visual dela, mas eu vim dar uma olhada aqui então, pela internet, né, para entregar em casa, disse que eles tem uma pizza maior de 8 pedaços, vamos comer uma pizza da Oven, customizar ela e também ver como que é o serviço de entrega deles, fora que vamos saber aí, se o tamanho da pizza de 8 pedaços deles é legal ou não, a gente está com uma dúvida sobre o tamanho aqui, vocês viram que eu estou muito preocupado com o tamanho, né, mas então, tem aqui a pizza de 8 pedaços, 40 centímetros, na Mega Oven clássica, né, mas o que a gente vai pedir aqui é a Mega Oven customizada, que não está falando o diâmetro da pizza, apenas a quantia de pedaços, como as duas tem o mesmo tanto de pedaço, eu acredito que a customizada aqui também seja de 40 centímetros, que é um tamanho legal para uma pizza, certo, então, são 48 reais, essa pizza customizada, ela custa 11 reais a mais do que uma pizza normal, para vocês terem uma ideia, mas vamos lá ver como que ela é, então, massa tradicional, por favor, massa integral aí, complicado, molho, temos aí molho de tomate, molho de tomate e pimenta e o molho pesto, eu vou experimentar esse de pimenta, hein, pimenta é calabresa, vai ser interessante, aqui, escolha de queijo, dá para escolher dois tipos, então, vamos, e aí, vamos dar uma louprada na pizza aqui, ou vamos fazer uma caretona, acho que não tem muito sentido, é, fazer uma pizza mais caretona, né, o que vocês acham, vamos ver o que vai dar nisso, vou pedir a mozzarela de búfala e também o catupiry, acho que está tudo dentro do preço aqui, escolha de suas carnes, o que a gente tem de bom, peperoni, lombo, frango, caramba, atum, não tem, assim, sabores muito interessantes de carne aqui, na verdade, né, quer dizer, tem os sabores bons, mas não tem uma variedade muito grande de coisas para escolher, peperoni, eu estou em dúvida do que que eu vou colocar aqui, ah, dane-se, eu vou colocar aqui o bacon, vamos lá, então, peperoni com bacon, hein, é hoje, tá, o que que vamos aqui, complementos, dá para colocar até 11 ingredientes, quero aqui, azeitona preta, vai bem, champignon, por que não, orégano, obrigatório, ovo, não, ovo, tem gente que vai matar em casa, se eu pedir pizza com ovo, milho, eu que vou matar daí, se vier com milho, cebola, não, abacaxi, cara, aí também já é demais, né, tá bom aqui, e as finalizações, ali, torrado, escarola, manjericão, pimenta, calabresa, rúcula, claro, rúcula, um tomatinho seco, tá bom, então essa daqui é a nossa pizza, tá, não, ficou meio esquisitinha, mas vamos ver no que que vai dar, adicionar aqui, beleza, 60 pila aqui na sacola, já com a entrega, vamos pedir, aqui tá a lista dos ingredientes que a gente escolheu, ó, vamos ver o que que vai dar a nossa pizza, claro que como a gente tá personalizando nossa pizza, a gente não vai levar em consideração a coerência dos ingredientes, né, a gente vai ver aí como que é a montagem deles, a qualidade dos ingredientes, daí é bem importante, embalagem e tudo mais, então agora, já fez o pedido aqui, deixa eu ver quanto tempo, disse que 40 a 55 minutos, vamos esperar então chegar a nossa pizza, que eu tô com fome, tá aqui a caixa então, e de primeiro dá pra se sentir bem o cheiro da azeitona, né, mas pegando ela, o peso, eu achei que tá meio leve em comparação a outras pizzas que a gente pede aqui do bairro, né, ou da região, são pizzas comuns, aí a gente não faz vídeo, porque é coisa que, assim, todo mundo conhece mesmo, agora as pizzas de rede, que tem em vários lugares do país, várias pizzarias, aí sim eu acho legal a gente trazer um pouquinho dessas pra fazer um teste, porque são coisas que se vocês tiverem interesse, fica mais fácil pra você experimentar, pelo menos pra uma grande maioria de vocês, né, porque tem várias cidades por aí, diferente de pizzarias mais regionais, entende? Essas pizzarias daqui mesmo a gente vai fazer quando tiver um lance muito diferente, que por sinal tem algumas coisas que a gente vai trazer, né, outra coisa que não demorou, entregava bem no tempo, né, entregaram ela bem no tempo, mas eu vi, assim, que a caixa tá meio gelada, sabe, normalmente dá pra sentir já na caixa que ela tá quentinha e tal, então vamos abrir aí logo e ver como é que ela tá rompendo o nosso lacre, lacre, um lacradinho aqui certinho, e, 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 e. E aí a nossa pizza da Oven, motoboy veio dando uns, umas empinadas lá, 충ite lá, bateu um pouco nas beiradas e ó, realmente, a pizza veio de morna pra fria, viu. A cara como a gente podia esperar, tá uma bela, numa bagunça, né, ó, Imagina, assim, a cara dos caras que montam essas pizzas e não recebem pedido. E tá bom, vai jogando as coisas em cima. Peperoni, azeitona e champignon deu pra ver que colocaram com vontade. Mas o catupiry aí já tem uns fiozinhos, não tem muito aqui mesmo. E a mussarela de búfala não dá pra ver muito bem aqui. Imagino que sejam essas coisinhas desmanchadas que estão aqui. Mas realmente, gente, a pizza chegou bem de morna pra fria, realmente. Apesar de ter entregado dentro do prazo, ela não chegou na temperatura que a gente espera que uma pizza chegue na nossa casa. Aqui a parte de baixo dela. Vamos tirar a nossa fatia aqui. Aí, aí, aí está. Olha aí, com o presuntinho pendurado ainda, hein? Não me entendam mal, eu adoro pizza fria. Eu sou daqueles lá que deixam uma fatiazinha na geladeira só pra tacar de noite. Depois que ela matou a geladinha, eu adoro pizza gelada. Só que eu gosto de pizza gelada depois de eu comer ela quente, entende? Mais ou menos assim. Mas enfim, vamos lá ver se ela está boa. Esse que importa. Deixa eu pegar esse presuntinho aqui, cair primeiro. Definitivamente, pizza moda velberã não presta não, viu? Olha o bagunça de sabor que vem com essa pizza. Minha nossa! Peperoni com azeitona. Eu não sei o que eu estava com a cabeça, cara. Ficou muito bagunçado mesmo no sabor da pizza. Sem dúvida. Dá pra sentir um pouquinho da picância, que deve ser do molho. A gente pede um molho de tomate que está apimentado, né? Só que o peperônio também é picante, então não sei o que está pegando aí na boca. Está uma bagunça gostosinha até. Gostei dos ingredientes, beleza? Só achei que pra quem fala que tem dois tipos de queijo aqui, praticamente não tem nenhum. Agora vamos fazer um checklist aqui, né? O champignon, dá pra ver que tem. Bem regadinho. O peperônio está legal. O bacon também veio de uma quantidade boa. Por baixo aqui, certo? A rúcula e o tomate seco, que visualmente eu não estou achando aqui não. Mas falando sobre o que provavelmente vai ter em todas as pizzas da oven, a massa, ela é super fina. Super fina mesmo. Dá pra ver bem a espessura dela aqui, finíssima e levíssima. É uma massa boa, eu gostei dela. É um tipo de massa legal pra quem dá preferência para o recheio, né? A cobertura da pizza, do que pra massa em si. A gente sabe que uma massa grossas serve mais pra encher barriga do que pra qualquer outra coisa. Agora deixa eu terminar de comer a minha fatia aqui pra poder falar outras coisas pra vocês, né? Então está aí a pizza da oven. E vale a pena pedir uma pizza customizada desse tipo aqui? Na minha opinião, realmente não vale não. Por quê? Pra você montar uma boa combinação de ingredientes que dêem harmonia e que faça uma pizza legal e que não tenha no cardápio deles ou de uma outra pizzaria já, vai ficar meio difícil, entende? Porque a probabilidade de você fazer uma lambança e a pizza ficar uma porcaria é muito grande. Fora que tiveram alguns ingredientes que a gente pediu e pelo menos a gente não achou na pizza, né? O tomate seco e a rúcula, pelo menos, a gente não achou na pizza. Se tá lá, tá muito bem escondido. Outra coisa é o preço. A pizza customizada custa R$11 a mais do que uma pizza normal de dois sabores. Que você vai poder escolher dois sabores diferentes lá dentro do cardápio deles. E a pizza customizada é um sabor só. Então você vai fazer a tua escolha lá e a pizza inteira vai vir daquele jeito. Pra uma pizza de R$37, que é o preço de uma pizza normal da oven, até que eu achei que tá valendo a pena sim, viu? Tem um tamanho bacana, não é nada assim, oh my god! Mas é uma pizza assim, bem honesta. O único problema mesmo que eu vi é que ela chegou fria. Mas claro que essa daí é a minha opinião. Como eu falei, a gente testou o serviço deles entregando em casa. Vamos ver se qualquer hora aí a gente pega a pizzaria deles no shopping meio vazia. A gente entra lá e vê, né? Claro que vamos pedir autorização e tal pra ver se rola fazendo um vídeo. Com certeza lá vai tá com as coisas mais fresquinhas, mais aquecidas também. E aí a gente testa, né? E vou ficar no aguardo dos comentários de vocês também. Quero saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo pedindo pizza em casa. E que outras pizzarias vocês gostariam que a gente experimentasse dessa forma também. Fale aí o nome da pizzaria e também os sabores de pizza, beleza? Daí a gente vai trazendo aos poucos aí para vocês. E também fale se vocês acharam que o esquema da oven de fazer pizzas customizadas dessa forma vale a pena ou não. Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!